Fernanda e Aníbal formam o melhor tipo de parceria. Sem nenhuma cobrança. Aníbal, você não costurou esse vestido na noiva? Não, Aníbal. Claro que eu costurei. Passei um zol de peixe ali. Uma amizade pra toda a vida. Sua homem não tá vivo, não, gente? Para, Aníbal, para. Tem que arrasar pra gente pegar esse mercado de velório. Vou entregar pra todo mundo o cartão. Olá, tudo bem? Se o senhor falecer por agora... Mas o casamento de Fernanda precisava de uma animada. Isso aqui não tem condição nenhuma, esse maior. Com essa cava quase no sovaco, deformou meu corpo. Pernão, corpinho. Algumas coisas já não cabem mais. Não adianta nem fantasiar. Aqui, ó. Motivo da viagem. Turismo, negócio, convenção e outros. Outros, né? O dela é separação. Tentou salvar, mas não... Aníbal, não olha, tá? Mas tem um cara ali super interessante. Peraí. Gente, muito gato. Fernanda, o Tom tá aqui. Ali, o Tom já tá com outra mulher. É bonita? Acho um cabelo muito louro, exagerado, com mousse. E achei uma boca muito rosa, fora do Tom, e o olho muito azul. Não tem necessidade disso. E pra tirar a amiga do buraco, nada como uma viagem a Nova York. Que linda essa Times Square. Vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos, hein? Ai, sorry! Daqui a pouco tem um happy hour, no rooftop do hotel onde eu tô ficando. É assim, mas daqui a pouco eu acho que fica muito em cima e hoje a gente tá meio cansadinho também. Não, não estamos nada cansadinho. Mas tava cansadinho ontem, hoje a gente tá excelente. O importante mesmo é estar aberta pra vida. Esse cara tá afim de mim ou de você? Ele chegou aqui e elogiou seu blazer. Eu vi com esse top de couro pra ficar lindo, o negócio tá me agarrando aqui. Eu tô conseguindo nem respirar, parece um gesso, o cara não fala nada do meu top. Vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein? Pelo amor de Deus, eu quero ficar solta. Que coisa nova, pegar gringo, ganhar green card. I wanna... Oui, oui. I wanna... I wanna... Oui, eu também quero. We wanna. We wanna... We wanna cheeseburgers and orange juice. Amor, eu não quero cheeseburgers. O que você quer, cara? Eu quero sopa. Sopa for me. Ok. He don't wanna... She, eu sou mulher. She wanna soup. She don't wanna cheeseburger. I wanna cheeseburger, né? Minha Vida e Marte. Aqui ó, falar uma coisa. Peidar e esquece, tá? Tamo no mesmo edredom aqui, não pira não. Peidar aqui, acabou a amizade, acabou tudo. Fernanda, bloqueia seu território aqui. 27 de dezembro nos cinemas. Ei, Vale aqui. Você gostou do vídeo? Agora, atrás das escenas de quase todos os filmes, pranks são tirados por castos e crew. One such prank was played on Brad Pitt during the filming of Ocean's Eleven. Do you remember that Pitt is eating in almost every scene he is in for all three Ocean's movies? Well, it became a running joke with his co-stars. On the last day of shooting for Ocean's Eleven, a sandwich that Pitt was eating during a scene was filled with pot sauce. As a prank, Pitt finished the scene without reacting and threw up the moment the camera stopped. Much to the amusement of his co-stars. Ok, so if you want to watch more videos like this, hit the subscribe button and ring the notification bell so you receive the videos the moment they are online. See you next time!